E o nosso assunto ainda é cultura, você já pensou em visitar um museu sem sair de casa? A partir de agora é possível conhecer pela internet a história da imprensa nacional, numa viagem virtual. O acervo do Museu da Imprensa Nacional agora pode ser visto à distância. Milagre da tecnologia, que vai permitir ao internauta acessar imagens, informações e conferir a riqueza de peças, como esta prensa nacional, em que trabalhou Machado de Assis em 1856. Ou a réplica da primeira impressora que chegou ao Brasil em 1808. Ou ainda conhecer a história da máquina de escrever. O passeio virtual mostra dois espaços com diversas peças em exposição. Ao todo são quase mil metros quadrados de pura história e cultura ao alcance dos olhos. Tudo sem sair de casa. Basta um clique no computador e já aparecem as instruções para navegação. Além dos recursos visuais com alta definição, existem vários textos com informações sobre o acervo. Muitas fotos e também vídeos. A tecnologia permite, inclusive, o internauta se aproximar das peças do museu. É um passeio, realmente. A pessoa entra, vem de fora, entra no museu. E dentro do museu vai ter acesso às peças em três dimensões. E mais do que isso, as informações sobre as peças. O Museu da Imprensa Nacional recebe, por ano, cerca de 5 mil visitas presenciais. É gente que quer saber como teve início a história da imprensa no país e que se encanta em conhecer as máquinas que ajudaram a fazer a história do Brasil. Com a visita virtual, a expectativa é que o número de curiosas aumente. Guilherme, que veio ao museu pela primeira vez, disse que vai fazer outra visita, só que desta vez do computador dele. Chegar em casa, vou chamar meus pais, meu irmão, meus amigos para conhecer, para ver o que eu vi hoje, né? Mostrar para eles o que eu vi e o que acontecia antigamente para fazer os jornais, que é bem diferente do que a gente vê hoje. E para fazer a visita virtual ao Museu da Imprensa, basta acessar o site que aparece aí na sua tela.